Olá, estamos aqui em Pequim, na China, fazendo uma visita marcada pela comitiva do presidente Bolsonaro aqui nesse país, onde serão assinados vários acordos internacionais, incluindo um acordo entre a CAPES e a Fundação Nacional de Ciência da China. Lançaremos o edital em breve, em várias áreas do conhecimento, para pesquisa conjunta e mobilidade internacional. Acompanhe o site da CAPES para o conhecimento.